Fiz esse açaí para a mulher do corno Bom galera, como você sabe, eu tenho aqui no canal um vídeo onde o namorado mandou um açaí para a namorada Que depois se tornou ex-namorada E agora ela veio aqui na loja e comprou essa taça de açaí Ela colocou paçoca, amendoim, leitinho, nutella e chocobol Bom galera, o namorado descobriu que ela estava ficando com o melhor amigo E os dois eram nossos clientes Daí ele mandou um açaí para ela, estava terminando com ela Porque ele tinha sido corno E que ela estava ficando com o melhor amigo dele, ele tinha descoberto E aí ele terminou e agora ela veio aqui na loja tomar esse açaí aqui Ela continua sendo nosso cliente E por incrível que pareça galera, ela não está namorando com o cara que ela estava traindo E ela me falou que ela ainda ama o ex-namorado dela E ela vai tentar voltar com ele E aí galera, deixa aqui nos comentários se vocês acham que eles devem voltar Ou se ele não merece ter uma namorada como ela Que trai com o melhor amigo e depois ainda quer voltar Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa taça de açaí Se vocês comeriam ela com paçoca, amendoim, leitinenho, nutella e chocobol Para ver ficou uma delícia E olha só a apresentação dela, ficou maravilhosa né Se inscreve no canal e deixe seu like Fui 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 Fui